Aí galera, daqui a pouquinho no Alterose Esporte nós vamos mostrar tudo que... Ah, meu Deus, que isso! Esse time baiano rebenta com a gente mesmo. Pois é, vamos mostrar o processo da torcida, toda a história da derrota atleticana e tem hoje o Cruzeiro, tem um show de gols, tudo isso no Alterose Esporte. Logo mais... Nossa mãe, é feia coisa, hein? Fique ligado, hein?